O Brasil atingiu a marca de 100 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a Covid-19. Vamos ver os números exatos aqui no telão? Até agora foram distribuídas 310 milhões 498 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 250 milhões. 150 milhões 95 mil pessoas tomaram a primeira dose. O número de brasileiros com esquema vacinal completo ultrapassa 100 milhões de brasileiros. E já a terceira dose foi aplicada em 2 milhões 809 mil pessoas. . .